Meditações Diárias Ouvir é reconhecer que aquilo que a pessoa precisa dizer tem tanta importância ao ponto de que eu dou o meu tempo da minha vida para investir nela. Os discípulos e discípulas de Jesus são bem-aventurados porque ouvem o seu próximo. Vivemos numa multidão de pessoas solitárias. O mundo carece de pessoas que ouvem. O escritor Rubem Alves, em uma de suas crônicas, diz que ele pretendia fazer um curso de escutatório. Muitas pessoas ensinam como falar, poucas ensinam a ouvir. Jesus nos ensina a importância de ouvir. Numa noite fria de Curitiba, alguns anos atrás, um grupo de jovens saiu para distribuir chocolate quente para moradores de rua. Ao abordar o morador sentado abaixo de uma marquise, perguntaram se ele gostaria de receber aquele chocolate quente. Ele sorriu, agradeceu, pegou e perguntou se poderiam sentar com ele para uma conversa. Tirou seu cobertor e estendeu ao chão como uma toalha de piquenique. E ali contou a sua dura história de vida. Ao final, oraram, choraram e as suas palavras finais foram, É isso que a gente precisa ser ouvido. Bem-aventurado, porque vocês veem a miséria do mundo, suas necessidades, problemas e dificuldades. E a partir do evangelho reconciliador de Jesus Cristo, levam e são a esperança do mundo. Não por aquilo que somos, nem por aquilo que fazemos, mas porque vamos em nome de Cristo e levamos a luz que ilumina o caminho de trevas desse mundo. 1 Samuel 9, 27 Samuel disse a Saúl, espere um pouco para que eu possa transmitir a você a palavra de Deus. Sem tempo não ouviremos e não veremos o nosso próximo. Se não vemos e ouvimos o nosso próximo, não experimentaremos a dimensão da palavra transformadora de Cristo. Seja você e eu os ouvidos e os olhos de Cristo nesse mundo. Amém. Meditações Diárias Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.